Obrigado Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, também quero transmitir os meus cumprimentos pela sua estreia no Parlamento, mas infelizmente também tenho que acrescentar imediatamente que não vamos começar bem, porque o Sr. Ministro não começou nada bem. A sua estreia no Parlamento vai ficar inevitavelmente marcada por um momento de suprema infelicidade. Utilizou as expressões, que eu até tomei nota aqui, que caíram as máscaras, e falou também de propaganda a propósito da saída limpa do programa de assistência. É de assinalar que disse isto no meio daquilo que não passou de um recital de propaganda. Mas enfim, passando por cima disso, eu admito que a partir do conforto de um gabinete do Banco de Portugal, a saída limpa seja uma coisa de sumenos importância. Mas para os milhões de pessoas, de portugueses, que foram adversamente afetados pela bancarrota socialista, eu apostaria muito consigo de que fez muita diferença. E até lhe digo mais, revela uma imensa e inexplicável falta de consideração pelo povo grego que infelizmente, por razões que até podemos discutir, mas que infelizmente não pode ter como nós e os irlandeses uma saída limpa e já vai no terceiro resgate. É uma falta de consideração para com os sacrifícios não só dos portugueses, mas com o do povo grego também. Devia estar mais sensibilizado para isso, já que pertence agora a um governo com tanta simpatia pelo governo do Siriza. Mas deixe-me dizer-lhe mais isto também. Falou que caíram as máscaras. Eu nem percebi bem a referência da queda das máscaras, mas olha que é oportuno para o que eu lhe queria dizer. Eu conto-lhe uma história muito breve que tenho a certeza que vai reconhecer esta história. E acho que é importante para nós percebermos a natureza do governo e aquilo que nos espera para a frente. A história é esta. Era uma vez uma liderança política socialista que teve o desejo de iniciar um experimentalismo radical. Teve o desejo de procurar a companhia dos partidos da via revolucionária. E teve ainda o desejo de ajustar contas com os portugueses e repetir a experiência do seu último governo socialista que terminou de maneira trágica na bancarrota em 2011. Só que este projeto político tinha um pequeno problema. A liderança socialista desta história sabia muito bem, como todos os portugueses sabem, que este projeto é tremendamente impopular. Os portugueses não se veem nisto. Então foi preciso passar para um jogo de aparências que envolveu muita coisa. Uma delas foi procurar figuras de cartaz. Foi por isso que o foram buscar a si. Foram buscá-lo a si para dar um rosto a este projeto político. Isto é um elogio para si, repare. É um elogio para si. Foram buscá-lo a si porque viram em si, na sua reputação, na sua credibilidade, um homem moderado, um homem que não se revia em projetos radicais na política e até quem sabe estariam dispostos a tolerar o seu liberalismo. Agora, a eficácia deste jogo de aparências tem um pressuposto. Um pressuposto muito simples, se não é eficaz. É que a sua credibilidade se mantenha. Ora, a sua credibilidade só se pode manter dadas duas condições. Uma é que os seus contributos próprios, os contributos que o doutor Mário Santeno, técnico do Banco de Portugal, professor na Universidade de Economia, traga para este projeto político. Essa é a primeira. E a segunda é que as pessoas possam confiar em si como Ministro das Finanças. Repare, quanto ao primeiro caso, o que nós vemos hoje, ao ler o programa do Governo, é que não resta nada dos seus contributos próprios. Nós lembramos como é que o senhor apareceu ao lado do atual Primeiro-Ministro a fazer campanha pelo país. Ou era o procedimento conciliatório, ou era aquelas mexidas na TSU, que às vezes eram das empresas, depois eram dos trabalhadores, depois voltava tudo para trás e depois voltava tudo para a frente. Disso não sobra nada. Mas, lendo o programa do Governo, nós encontramos lá coisas mais interessantes e para as quais nós nem sequer precisamos de esperar uma resposta sua agora. porque já se encarregou de, em 2013, não foi em 2003, em 1993, foi há dois anos, deu-nos as respostas para coisas que encontramos hoje explícitas no atual programa do Governo, que são interessantes e que eu acho que minam radicalmente a sua credibilidade. Veja, o programa do Governo inclui o quê? Inclui, ao menos, o salário mínimo. Repare que eu não me vou pronunciar sob a bondade ou a maldade destas medidas, porque eu, porque aqui a coligação, a coligação PSD-CDS, no anterior Governo, aprovou, em concertação social, um aumento do salário mínimo que os senhores socialistas tinham deixado congelado, por isso não recebemos lições de ninguém para atualizar o salário mínimo. Nem vou pronunciar sob a bondade da medida, mas veja, vai haver este aumento, segundo o programa do Governo, de 20%. Um aumento clarissimamente acima da produtividade, do crescimento da produtividade. O que é que diz o doutor Mário Centeno, em 2013, sobre os aumentos do salário mínimo? Causa um desemprego, desde que causa um desemprego, o aumento do salário mínimo causa desemprego, se o aumento do salário mínimo não puser acima da produtividade do trabalhador. Aqui estamos a falar de aumentos, página 54, do livrinho que foi publicado por ele. Mas diz mais sobre o aumento do salário mínimo, diz assim, há um efeito negativo dos aumentos do salário mínimo, na variação salarial dos trabalhadores, que têm salários imediatamente acima, isto é, os trabalhadores com os salários mais baixos. Diz assim, depois daqueles que perdem o emprego em consequência do aumento do salário mínimo, causa desemprego, provoca desemprego, depois desses, os mais prejudicados pelo aumento do salário mínimo são os trabalhadores de baixos salários, página 55. Mas só para dar mais um exemplo, para não ser muito exaustivo nem amassar ninguém, só mais um que eu sei que estou a gastar muito tempo, mas acho que vale a pena. Nós no programa do Governo também encontramos, de uma maneira enfática, a promoção da negociação coletiva, o recurso mais intenso às portarias de extensão, no fundo à centralização do processo de determinação dos salários. Página 97, o que é que diz o doutor Mário Centeno, antes de ser Ministro das Finanças? Fala num sistema, propõe ele, um sistema de determinação salarial atomizado, o contrário da centralização. Diz assim, vamos pensar em alterar o quadro em que se estabelecem as relações laborais em Portugal. Empresários e trabalhadores têm de compreender que o alargamento das possibilidades de negociação direta é benéfico para ambos. Esta atomização do paradigma negocial tornaria a determinação salarial essencialmente interna a empresa e, como tal, mais próxima a sua realidade económica. Ora bem. O Sr. Ministro das Finanças sabrá responder certamente a estas contradições, embora eu acho que isto não vai ajudar a sua credibilidade. Termino só com uma breve nota. Recentemente nós sabemos que a Sra. Deputada Catarina Martins preferia um cirurgião risonho, que soubesse dar uma gargalhada, a um cirurgião competente. Nós agora ficámos a saber que ela prefere também, a Sra. Deputada Catarina Martins prefere também, presumo eu, um Ministro das Finanças marxista. Marxista na versão grosso. Na versão grosso. Porque foi grosso Marx que disse Estes são os meus princípios. Se não gostam, bem, eu tenho outros. Muito obrigado, Sr. Presidente.